Oiê, queridinhas! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim, a abertura de caixa da semana 40, check. Ela chegou, gente, anteontro, mas não consegui gravar o vídeo, mas deixe-me aqui, senhor, para gravar este vídeo. Dedéia, mãe, a gratuinha de milhões, mano. Tirei tudo, mas logo em breve já vou lá mandar fazer de novo, olha pra ela ficar na plenitude do senhor, né, meu amor? Então bora pra essa abertura de caixa. Vou começar mostrando para vocês as prontas entregas que eu tenho, tá bom, dessa caixa. Maravilhosa, peguei coisinhas muito fofinhas que eu tenho certeza que você vai amar. Vou começar mostrando para vocês essa eco-top do Mickey, gente, olha que coisa mais linda essa eco-top do Mickey, maninha. Eu não sei qual é a medida dela, mas eu vou olhar depois, mas eu acho que é 350 ou 400ml por aí, porque ela é bem compridona, tá vendo? Ela é muito, muito, muito linda, tá? Uma eco do Mickey. E aí eu peguei também para fazer o jogo, porque vocês sabem que eu sou a louca do joguinho, né, mano? Eu sou a louca do escombinho. Pedir também o nosso porta-sanduíche do Mickey. Gente, que coisa mais linda esse porta-sanduíche. Foi difícil salvar, mano, foi difícil, mas eu consegui salvar, glória a Deus, ó. Cabe aqui um pão de forma, tá? Sanduichinho, frutinha também, tá bom? Olha só o porta-sanduíche do Mickey e a garrafinha do Mickey. Que dedéia, mulher, quanto é esse kit? O porta-sanduíche, R$ 49,90, R$ 50,00 e a eco, R$ 59,90, tá bom, meu amor? Se você quiser comprar o kitzinho para compor aí, bem bonitão, né? Na lancheira da tua criança, vai ficar lindo de milhões, chique da galáxia, né? E exclusivo, porque não tem, não vai vender no vitrine, mulher! Então valoriza aí a tua consultora de milhões. Inclusive, vou deixar um encartezinho bem aqui, tem um consórcio, tá? Tenho cinco vagas de consórcio, tá bom? Para começar a pagar só no final do mês de novembro, olha aí. Tá longe, 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 para tu te organizar financeiramente e vir fazer parte do meu consórcio, tá bom? E ai, dedé, eu já quero escolher esse kitzinho para o consórcio. Pode? Pode, querida. Eu vou guardar tudinho aqui, quando você pagar todas as parcelas, aí eu entrego para você ou mando pelo correio e assim a gente vai conversando, tá? Lembrando que frete do consórcio é por conta do cliente, mas eu sempre dou um brinde maravilhoso para te deixar feliz, né, mulher? Porque é glória a Deus por isso. Chegou também mais um kitzinho para meninos, que eu tenho cliente aqui falando, ai, dedé, tu só mostra kit de menina. Tá aqui, meu amor, tem kit para menino e para menino glória a Jesus. Que é o kitzinho do leão, olha só. Eu acho muito lindo esse kitzinho, eu tinha um copo aqui, já vendi, agora eu botei o kit, ó. O copo e o porta-sanduíche, coisa mais linda para tua criança levar para a escola, com água, com suquinho, sanduíche, frutinha, né, meu amor? Olha que lindo, gente. Gente, dedé, quanto é esse kit? 100 reais, tá? 50 reais o copo e 50 reais o porta-sanduíche, tá bom, bebê? Então vem comprar, que ele está aqui, ó, te esperando na plenitude do Senhor, mulher! Bora, mano, eu estou muito animada, estou muito feliz, estou muito grata a Deus por tantas coisas boas que ele tem feito na minha vida, viu, gente? Tem também disponível, pronta entrega, a nossa eco e o nosso porta-sanduíche da Minei. Olha que coisa mais linda! Dedé, qual é o valor desse kit? É, 100 e... Mano, minha mãe está mandando mensagem, manda foto da sua mãe da caixa. É, minha mãe está mandando mensagem, galera. Galera, esse kit aqui é 120 reais, tá? O porta-sanduíche é grande, tá, meninas? E a nossa eco de 750 ml, tá? Então esse kit aqui é 120 reais, ok, queridinha? Olha só, 120 reais esse kitzinho. Se eu não vender ele, eu vou fazer uma rifinha baratinha, sabe? Naquelas rifinhas de cartela, de nome, vou fazer, tá? Olha que lindo esse kit da Minei, tá, meus amores? E é isso. Vai chegar também da minha cliente o porta-sneck, ela pediu só o porta-sneck e a Carme. Quando chegar a Carme, eu tiro foto e te mando, tá, querida? Esse aqui eu pedi o kitzinho completo. Próximo produtinho que eu pedi pronta entrega, né? Foi mais um kit da Casa Mágica da Gabi, que eu já vou até deixar pra cá. Ah, tenho dois, eu acho, kit da Casa Mágica da Gabi disponível. Pedi também, que é de cliente, o porta-sanduíche da Frozen. Eu não quis abrir, mana, porque já tá... Mas acho que eu vou ter que abrir, porque de qualquer forma eu vou ter que tirar a foto pra mandar pra cliente, né? Deixa eu abrir lá. A Helena, inclusive, tem esse porta-sanduíche e o copo, é a coisa mais linda. Pra mim, o mais muito de tudo é o porta-sanduíche. Olha que lindo, gente, ele brilha, ele é translúcido, sabe? Ó, o porta-sanduíche. Ela pediu também o copo da Cinderela. Minha cliente Viviane, um beijo, amiga, oi, Viviane. Mano, eu sempre confundo o nome dela, porque o nome da filha é Viviane também, Viviane. Mas é Vivi, Vivi, querida, é teu. Veio também o porta... Eita, mana, arredondinha. Mana, buguei real. Ó, o copo e o porta-sanduíche arredondinha, a coisa mais linda, né? Meninas, lindo da galáxia, né, amores? Veio também que ela pediu, deixa eu mostrar. Peraí. Cadê? Peraí, gente, vocês viram que é só a linha de criança aqui, né, nesse vídeo. Claro, agora, Deus. Pedi também, vou mostrar quando eu chegar lá, quando eu tô achando. A garrafa da primavera, os copos, que é da minha cliente Jocely, eu acho que é esse o nome dela, que ela tá no meu consórcio. E aqui, ó, ela já escolheu os coisinhos que ela quer. E é claro que ela só vai receber quando ela pagar todas as parcelas, que ela já está ciente disso, tá? Então veio mais a jarra, os quatro copos, tá? Ah, gente, eu vendi bastante, eu vendi acho que três, três ou foi dois kits completos dessa linha. Ela pediu também, ah, não, esse daqui, ó, isso aqui é da minha cliente Jocely também, ó. E esse daqui é da minha cliente Marieta. Eu tava esperando só chegar essa peça pra ela vir buscar aqui a rendeza dela. Lei, Marieta? Chegou, amiga. Vou abrir, porque de qualquer forma eu vou ter que abrir na hora pra tirar foto das coisinhas, eu gosto de mandar foto pras minhas clientes, tá, amores? Mas não tem problema que eu abro, não, porque eu não vou usar, né, mano? É só pra tirar foto, pra mostrar bonitinho no vídeo. Olha só, da minha cliente Marieta. Marieta, se eu fosse filmular, eu comprava os dois, ó, porque eu vou ter pronta entrega também. Se eu pedir a mais. Olha só, se eu fosse filmular, eu comprava os dois. Que foi assim, gente, deixa eu contar pra vocês. Marieta, ela pediu só a peça maior. Só que eu pedi foi o kit completo, porque saía na promoção, por R$192,00 as duas, entendeu? Então, Marieta, se tu quiser, essa outra aqui que é perfeita pra tu colocar pudim, tá aqui, ó. Essa aqui é tua e essa daqui ficou a pronta entrega, tá? Eu pedi o kitzinho, mas eu sabia que ela só queria essa peça maior, tá? E ela já até pagou a bichinha maravilhosa. Uma cliente de milhões, mora. As minhas clientes são de milhões, todas elas, do lado é Deus. Minha cliente pediu também aqui, ó. Essa aqui é minha cliente Eurilene. Ó, ela pediu essa Eco de 750ml, coisa mais linda, esse rosêzinho, tá? E pediu outra Basic Line de divisória. Lembrando, dona Eurilene, que essa peça aqui, ela só vai pra lá da geladeira, tá, meu amor? Ela não vai pro congelador, então é legal pra tu levar frutinha, saladinha, tuduinha. Glória a Deus. Aqui, dona Eurilene, chegou, meu amor. Próximas comprinhas que chegaram foi o escorredor da minha cliente Carmen. Olha aí, Carmen, chegou teu escorredor, amiga. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu abrir rapidinho pra ver. Olha aí, Carmezinha, já vai ter que eu colocar numa caixa maior, hein, Carme? Porque tá bem, a tua caixa já está lotada, amiga. Não cabe mais nada, eu vou ter que pôr numa caixa maior. Próximo produtinho. Isso aqui é da minha consultora, Carla. Um beijo, Carla, não vou abrir porque é da minha consultora. Como é da minha consultora, ela não abre, né? Porque é dela. A tigela elegância e as duas, as duas ultracli, tá? Da minha consultora. Maravilhosa. Beijinho, Carlinha. Pedi, pronto, entrega. A de café da linha Popbox pra ter aqui, né? Desse kitzinho, ó. Deixa eu logo colocar aqui, inclusive, ó. Olha só que linda. Deixa eu mostrar. Olha só. E é isso. Próximo. Pedi uma tigelinha. A qualidade é de 200ml. Não sei se eu pedi errado ou se é de alguém. Se for de alguma cliente, comenta aqui, tá, mulher? Vou me chamar no PV porque eu não lembro. Veio também aqui, ó, os estojos da minha cliente Vivi, que é da Bela, a da Ariel e deixa eu pegar a da Cinderela, que tá numa outra sacolinha, que eu já tinha pronta entrega, por isso que eu não pedi. Olha só. Deixa eu ver se eu pego aqui rapidinho, meninas. Um minutinho. Ai, pra Deus. Tá aqui, amiga. Olha só, Vivi vai compor um kit maravilhoso, né? O copo, a redondinha e o estojozinho da Cinderela. Isso aqui é da minha cliente Vivi também. Ó, isso aqui eu não quis abrir, não. Ó, tudo das minhas clientes maravilhosas. Gente, esse foi o meu abrindo caixa na semana 40. Bem agitadão, né, meninas? Glória a Deus. Só gratidão a Deus pelas minhas clientes, por tudo que Deus tem feito na minha vida. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Vem fazer parte do meu consultório. Vou deixar aqui o comunicadinho. Vou deixar meu WhatsApp bem aqui e meu Instagram também, tá? Vem fazer parte do meu consultório, que você só tem a ganhar. Quem faz parte dos meus consultórios sabe que eu sou uma consultora maravilhosa. Inclusive, uma amiga que eu coloquei lá no meu consultório, ela ganhou uma garrafa de 2 litros de brinde. Não foi, Camila? Comenta aí, Camila, se tu assistiu o vídeo. Glória a Deus. E é isso. Um beijo pra vocês. Antes de finalizar, estou com uma rifa desse pote térmico Tapaueta. O valor da rifa é 10 reais e o prateagrade pra todo o Brasil. Ou seja, se você ganhar, você não vai pagar nada. Porque eu vou enviar para você, tá bom? Então é isso, meninas. Um super beijo. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Olha, eu tô muito suada.